Vá, vale! Não me diga mais nada, não sei como nem a dor Se amor não é queijo, nem as dores de algodão Para que seguir mentindo, se é amor ou ilusão E o brilho dos teus olhos, ação e o seu coração Mentirosa, mais doeira, pensei que era uma família inteira Mentirosa, mais doleira, de nada mais cheio Nossa, 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 minha irmã Vamos lá, vamos! O que posso fazer, se a vida é assim? Vamos dentro de seus peitos e assim mesmo que perdi Não me peça perdão, não chore por favor Sobre a clara e mancha um palco, divino que foi o seu amor Não me diga mais nada, não sei como nem a dor Se a dor não é queijo, nem as dores de algodão Para que seguir mentindo, se é amor ou ilusão E o brilho dos teus olhos, a seu palco e o seu coração Mentirosa, mais doeira, eu pensei que era uma família inteira Mentirosa, mais doeira, eu pensei que era uma família inteira Não sei nada, mas que é uma família inteira Não sei nada, mas que é uma família inteira Não sei nada, mas que é uma família inteira É uma família inteira... Quem não vai achar ninguém melhor do que eu O coração sabe, em possa cabeça Não esquece como se perder Tenho a sensação estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A vida só dá o mesmo mal de amor Eu duvido que você não virá Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que seus choros não chamam por mim Acredito que a paixão não pôr Eu acredito que o desejo sou eu Acredito que toda vida de amor é assim Eu duvido Eu duvido Se você já não me ama Eu duvido Eu duvido que o calor dessa cama eu duvido Eu duvido que o calor dessa cama eu duvido Eu duvido que o calor dessa cama eu duvido 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 E aí